A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois de mais de 20 anos trabalhando como designer, eu sempre fui apaixonado por aquarela e tinha medo da aquarela. Então resolvi, na época, estudar aquarela. Como todo aquarelista, eu fiz urbano, fiz paisagem, mas o que sempre me atraiu a atenção foi pessoas. É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, que não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remelete que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remelete que ela sabe dar. Morena boa que me faz penar Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaiá Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz... A CIDADE NO BRASIL